olá amigos e visitantes do portal pós-info aqui é paulo oliveira e hoje nós estamos fazendo o unboxing de um celular muito interessante é um lançamento da asus ele ainda não foi disponibilizado para ser vendido no brasil porém quem gosta de tecnologia pode estar importando e assim eu vou estar demonstrando pra vocês olha só ele chegou nessa pacote aqui vocês podem ver foi tributado pela receita como era de se esperar olha só o documento que eu paguei valor bem alto quase 300 reais só de tributação fora imposto de importação e fora o valor do produto está mostrando ele aqui mas realmente um lindo aparelho olha olha só original e ele abre assim do lado olha olha só é muito bonito e se eu tirar aqui realmente é um aparelho estética ótima olha só os acessórios vem nele os manuais em japonês ou chinês eu não sei vem o cabo e carregador mas realmente ele não vem o fone não pelo menos no anúncio o aparelho em si é realmente um aparelho muito bonito olha só a câmera de 13 megapixels ele tem um snap de 4 núcleos e olha só muito bonito a bateria dele não sai é muito difícil para nem tirar ele é muito cuidado é muito cuidado eu apertei o botão de ligar aqui olha só ele aqui aparece a mensagem falando que a bateria dele não pode ser removida e aqui ele já iniciou olha só muito rápido mesmo olha só e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto